A estação Deodoro foi reaberta a cerca de 15 minutos. Isso porque os trens que fazem circulação pelo ramal de Japeri teriam voltado a circular. Só que olhando aqui, antes de entrar ao vivo aqui com você, olhando ele pelo lado de fora, eu não vi nenhuma composição aparecendo. O J. Marcos, vai parar aqui, J. Marcos Pereira, pra te mostrar essa televisãozinha aqui, onde vem toda a informação dos trens que estão por vir, ó. Já tem ali em meio de 39, já já vai encostar uma outra composição aqui. Eles afirmaram agora há pouco também, pelo sistema de voz, que já estava chegando um trem aí do ramal de Japeri, que ia fazer toda a circulação. Agora, a situação, ó, o pessoal reclamando. O pessoal que precisava do dinheiro pra poder ir, até agora nada. Aí, nada, aqui, ó. Tá aqui, ó. Crachá de trabalhador. O dinheiro, nada. Nada, até agora nada. Como é que a gente vai pegar uma condução pra ir embora? Fala aí, Supervi, cadê? Cadê? Tem que tirar do meu bolso? Se eu paguei, pô. Vocês estão todos errados, pô. Você tem que dar uma solução. Eu quero dinheiro, pô. Eles estão oferecendo aquele bilhetinho de papel, né, Isabelle? Muitas composições não estão aceitando, tá? Muitos ônibus. Tem esse pessoal todo aqui sem saber como eles vão fazer pra ir embora. É aquela situação. É a reclamação da população, né? As pessoas revoltadas. Infelizmente, algumas pessoas dizendo que vão quebrar tudo. A gente já pediu pra que eles não façam isso, porque depredar também é crime. Estragando uma composição dessa, que custa muito dinheiro, não teria como ter outra pra poder atender os, por exemplo, amanhã. Por mais que a gente saiba que quase todo dia tem um problema nos trens da Supervia, só que esse ato, o ato mais extremo, acaba não sendo satisfatório. As pessoas têm que chegar, têm que denunciar, a G-Transp tem de fazer alguma coisa, porque a população não dá pra viver. É desse jeito, ó. Ficar aí em estação sem ter a certeza do que vai acontecer, Isabelle Benito. É, e o povo dá aquele papelzinho, né, que daí ele chega no ônibus, o cara fala, não vou aceitar. Aí ele saiu da estação, ele perdeu outra coisa e não tem como voltar pra casa. E aí com fome. E aí o estresse, ó. E a testosterona, é tudo homem ali, ó. E aí o estresse, ó, apesar que não precisa ter coisa, não. E eu estaria virada no giraia mesmo. Olha, as pessoas passando mal, gente. É revoltante a gente assistir. Imagina você viver na pele isso. Fala, Caio. Eu esqueci de te falar uma coisa. Lembra que a gente mostrou aquelas pessoas com as marmitas aqui? Tinha muita gente que não tinha tomado café da manhã. Então até o próprio Marcelo Dória fez imagens também de pessoas sentadas lá embaixo, pegaram as marmitas e começaram a comer. Algumas dessas marmitas, por causa do calor, aparentemente já estariam astragando. E mesmo assim, como seria a única refeição, é até difícil de falar isso, sabe, Isabelle? Mas as pessoas acabaram comendo porque era a única comida que eles trouxeram de casa. É um absurdo, Isabelle Benito. É um absurdo mesmo. A gente está falando de trabalhador mesmo, que sai com a marmita porque não tem dinheiro para comer. Então ele não tem o dinheiro no bolso carregosa. É dignidade, né? É dignidade, né? Isso é muito difícil. A gente tem que entender que todo mundo é igual. O princípio da igualdade, assim, quer dizer que a gente tem que pensar nos outros como igual. Ou seja, só porque eu posso ser bilionário. Mas isso me faz também ter uma responsabilidade de ficar indignado pelo morador de rua, pelo trabalhador, por todos os outros que também estão abaixo nessa hierarquia. Isso não quer dizer, isso é importante, porque isso não quer dizer que eu sou comunista, socialista, não. É que a gente está todo mundo vinculado, todo mundo é cidadão. Ou seja, você tem que dar dignidade para todo mundo. Sociedade, empatia, gente. Empatia, ou seja, você... Olha só essa senhora. Imagina que sai três da manhã. Olha a idade dessa senhora. Sai três da manhã para chegar oito horas de trabalho. Oito horas. Imagina essa gente todo dia. E não é porque você quer, porque você é obrigado, senão vai morrer de fome, sabe? Isso porque se der certo, se parar, você está a onze horas, meio dia ainda na estação. Olha essa senhora aí, ó. O Caio, a gente viu duas senhoras sendo atendidas, uma mais velha e uma que parecia estar muito nervosa. Essa é a mais velha, que teria a marcação de consulta? A marcação de consulta é aquela senhora que aparece sendo levada numa cadeira de rodas e que essa cadeira chega até a ambulância do SAMU. Isabela, a gente tem imagens de duas, só que o número de pessoas que passaram mais, passaram mal, era muito maior. Imagens que a gente pôde ver aqui no telefone do pessoal, tinha muita gente passando mal por causa do calor. Outras mulheres que ficaram desesperadas por causa da altura da composição. E a parte ali onde ficam as pedras e os trilhos, essas mulheres não conseguiam pular. Não tem aquela força que o homem tem. Então se desesperavam e não sabiam o que fazer. São tantas as denúncias, sabe, Isabela? Igual aquele rapaz que trouxe aqui, que ele afirmou que foi vítima de racismo, que ele chegou para falar com o policial e o policial teria chamado ele de macaco. O SBT orientou para que ele pudesse procurar a corrigedoria, porque isso não pode ficar assim. A gente está aqui abordando tudo, problema nos trens e também qualquer tipo de excessos cometidos por qualquer pessoa que esteja aqui. Principalmente a polícia que tem que estar aqui para poder dar segurança para as pessoas e não para cometer crime.